Eu estou muito feliz de ter sido convidado para esse desafio e eu espero poder contribuir com esse projeto do Fluminense, que na verdade eu não conhecia, mas me foi apresentado e me agradou bastante. Esperamos poder corresponder à expectativa de montar um time dentro das condições que o Fluminense dá. A primeira fase vai ser conhecer o projeto em si, conhecer o clube, como é que ele funciona, para a partir daí a gente planejar. Nós teremos tempo para planejar a pré-temporada, planejar o time e fazer o que for necessário para que o Fluminense seja um time forte como foi esse ano. Fluminense Fluminense